Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Lique Gás. Já atua no acolhimento voluntário de pacientes e acompanhantes. Na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, o RS Acolhedor será acompanhado pelo Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade, da Política de Assistência Social, preferencialmente para famílias cadastradas no programa Bolsa Família e as em situação de vulnerabilidade social, segundo o decreto. Mick Breyer lembra que o Estado passa a garantir o acolhimento como um direito das pessoas que estão enfrentando um momento muito delicado, que é o tratamento de saúde. O convênio foi publicado na quarta-feira, 30 de dezembro, no Diário Oficial do Estado. De acordo com a diretora do Departamento de Assistência Social, Carla Simone Jardim Saraiva, é fundamental que o programa seja oferecido como um direito do cidadão dentro da política de assistência social.